Fala, galera! E aí, meus confinados? Tudo bem? Como é que tá esse Big Brother da vida real? Já conseguiram se acostumar? Nessa semana, o telefone lá de casa tocou, saí correndo pra atender, disputei com o meu cachorro Bart, tropecei nele, consegui atender. Quando eu atendi, uma voz disse, atenção, preste muita atenção. Temos um novo cartão de crédito pra estar te oferecendo, era o telemarketing, e eu achei que era o Big Boss. Mas não tem problema, porque hoje aqui, a nossa convidada é a Flyslane, que viveu intensamente o Big Brother, bichinha arretada, intensa, e com muito amor pra dar, já tá preparada pra sair de um confinamento e ir pra outro? Não. Não tô. Mas tem que se adaptar com essa nova situação do mundo, né? Então, Fly, seja bem-vinda ao mundo doido aqui de fora, 2020, esse ano muito louco. Aconteceu muita coisa bizarra enquanto você tava confinada na casa do BBB, que você nem imagina. E nesse quiz que a gente vai fazer agora, eu vou te contar algumas dessas notícias, te dar algumas opções, e você vai me dizer qual delas é a verdadeira. Beleza? Ok. Então vamos lá. Primeira notícia. Por causa da quarentena, vários artistas estão fazendo lives em casa e transmitindo pela internet. De quem é o recorde de audiência até agora? Letra A, Marília Mendonça. Letra B, Gustavo Lima. Letra C, Gabi Martins. O recorde? É. Gustavo Lima. Errou! Eu errei? Errou, Marília Mendonça. Eu escutei um boato, o que foi do Gustavo Lima? Ah, e teve boatos que a gente tava numa pior. Se você tá na pior? Mas não, foi a Marília Mendonça. Marília Mendonça. Pô, nem torceu pra sua amiga Gabi. Ah, gente. A Gabi vai bater recorde agora. Gente, gente. Vamos pra próxima notícia. Um curioso grupo furou o isolamento social, invadiu uma fazenda e bebeu todo o vinho dos proprietários. Quem eram os integrantes do grupo? Meu prêmio. Oi? Cadeira. Ah, era você e sua turma. Obrigado. Letra A, Jovens Universitários de Ribeirão Preto. B, Adbala, Lucas Gavina e Guilherme Napolitano. Letra C, uma manada de elefantes chineses. Jovens Universitários de Ribeirão Preto. Tu acha que é essa a resposta? Então eu acho. Aí, Jovens Universitários de Ribeirão Preto, olha a imagem que a Flaslane tem de vocês. Você errou, foi uma manada de elefantes chineses. Meu, não tinha como eu imaginar que os elefantes iam. Mas a galera de Ribeirão já teve alguma experiência, pessoal. Lá é doido. Não, não tem. Gosta de roubar vinho. Próxima situação. Um homem deu um jeito inusitado de comprar seus salgadinhos favoritos em plena quarentena. O que foi que ele flei? Que ele fleis. O que foi que ele fez, Flay? Letra A, mandou seu cachorrinho ir comprar com um bilhete preso à coleira. Letra B, jogou um cesto amarrado num barbante pro dono do mercado lhe enviar o produto. Letra C, criou um drive-thru de salgadinhos pra todos que quiserem comprar de carro. Tempo. O cesto? Hã? Jogou o cesto? Não, eu não acerto uma. Mandou o cachorrinho comprar com um bilhete preso na coleira. Você acertou alguma? Mesmo. Vamos pro próximo quadro. Flay, eu sei que você tá morrendo de saudade da sua família, dos seus amigos, mas agora com essa quarentena não vai ser possível abraçar todo mundo. Mas, você vai ficar feliz porque vai participar do nosso TVT. Você vai ver algumas fotos que a sua família mandou pra gente, de você com alguns amigos, com a própria família, e você vai contar pra gente qual foi essa situação e quem são essas pessoas, tá? Zoinho. Quem? Zoinho. O que que é isso? Minha irmã. Ah, o apelido dela é Zoinho? Zoinho. Zoinho tem 15 anos, é completamente o meu oposto, mas estamos aí, minha irmã. Vocês moram juntas? É, faz um ano que eu tô na casa da minha mãe de novo, né? E aí, como é que é morar com a irmã adolescente de 15 anos? É, não, a minha mãe não sabe quem é a adolescente. Eu sou a mais adolescente que a minha irmã de 15 anos. Vocês brigam muito? Não muito, não muito. Normal. É, coisa de irmão, do básico. Vamos lá, próxima foto. Ah, meu Deus. Minha vida, vida. Nossa, como eu era bonita antes do confinamento. Mas, não, você tá bonita ainda. É o meu filho, minha vida, a coisa mais linda do mundo. Que era um bebezinho ainda aqui. Quando foi isso? E hoje ele tá um adolescente. Quantos anos ele tinha aqui? Tinha um ano e pouco. E quantos anos ele tem agora? Tá com dois e... Ah, adolescente? Eu tinha 15 e pouco. Mas olha só, então o nome dele... São os vídeos que eu vi dele, Bernardo. Os vídeos que eu vi dele, ele tá uma adolescente independente, ele já fala. Ele pede torcida pra mãe e já fala a verdade. Deixa a minha mãe ficar, porque senão a casa vai ficar sem graça. Ah, que fofo. Muito sincero. Essa praia é onde, Fly? João Pessoa. Ah, da sua terra. Paraibazinha, isso. Que é o lugar do Brasil mais próximo da África. Fica lá na Paraíba. É? É. Vamos saber dessa informação. Eu tenho um programa de viagem. Vai, essa foto, Fly. Pigaça. Quem é quem? Não muito antiga, assim. Minha mãe, eu e minha irmã por parte de pai. Essa... É totalmente diferente. Ela é zero parecida. Eu acho que ela parece mais com a mãe dela. E vocês se dão bem? A gente não tem mais muito contato hoje. Mas na minha infância, pré-adolescência, a gente era muito colada. Hoje ela tem a família. Ah, nessa época dava pra aproveitar e tocar os aralhos juntas, né? É. Mas nenhuma era como eu. Vamos lá, próxima foto. Ah, meu Deus. Eu não faço a menor ideia quem é esse garoto. Era o prior da época, né? É o prior da época. Com a cara dele, gente. Com certeza é o prior da época. A gente dançou quadrilha junto, é o prior. É isso. Olha aí, viu? É um sinal. É isso. Você sempre foi de festa? Gostava de festa junina? Ah, não. Acho que não. Não? Não. Não tenho participado de tantas festas. Acho que fui a mais festas do BBB do que na minha vida inteira. Inteira? Para curtir. Eu tô sempre cantando e trabalhando, desde os 13 anos. Ah, então você vai pra festa, mas trabalha. Para trabalhar. Sempre para trabalhar. E você começou a beber há pouco tempo? Sim, foi quando... Então tá correndo atrás do tempo perdido. Tô recuperando. Assim, no BBB eu fui a mais festas do que na minha vida inteira. Da minha vida inteira, para curtir. E foi isso, gente. Muito obrigado, Fly. Depois que acabar o confinamento, você vai em todas as festas. Pelo menos do Multishow, eu já te arrumo um convite. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Dá um like. Aperta o sininho para quando aparecer um vídeo novo, chegar direto aí na sua notificação do seu celular. Tá? Muito obrigado. Um beijo. Cotovelada. Valeu, galera. Valeu, galera.